A parceria entre Tivit e Santander na área de recuperação de crédito rendeu bons frutos. As empresas conquistaram o troféu no prêmio Cliente SA e RC+, na categoria de Recursos Humanos. Alexandre Oliveira fala em entrevista exclusiva à TVIP sobre a terceirização dos serviços de call center, além de contar mais detalhes do case vencedor. O queijo do Santander foi a parte de Recursos Humanos, que foi a troca da empresa terceirizada. Uma coisa delicada, porque nós tínhamos que alterar quase 600 funcionários e não perder a eficiência do nosso negócio. Nosso negócio é a recuperação de crédito e quando você perde um pouquinho dessa eficiência, está perdendo alguns milhões. E nós tínhamos que fazer essa alteração. E a empresa escolhida foi a Tivit e esse processo foi muito bem conduzido pelas duas partes. A empresa fez um processo bem detalhado de reconduzir, de trazer os funcionários para o ambiente, de fazer toda a parte de treinamento, para quando eles começarem a operação, eles já começarem sem perder a sinergia que nós teríamos no processo. Isso começou em abril, essa troca, e nós terminamos todo o processo de troca no final de maio. O resultado principal foi, nós não perdemos performance, pelo contrário, pela qualificação dos funcionários que vieram trabalhar com a gente, nós melhoramos a performance. Aquela linha de aprendizado que nós teríamos, isso foi muito reduzido. A nossa expectativa era ter um resultado um pouco a longo prazo, isso veio a curto prazo. E o temor que o banco tinha de trocar a empresa, que já estava há muitos anos com o banco, e de perder essa sinergia, não aconteceu. Isso dentro do banco deu uma repercussão muito positiva. O banco tem adotado esse case para as outras operações dele. E o que nos deixa mais felizes é que nós estamos com uma empresa que nos atende de uma forma ágil, porque para você atender um banco você tem que ter agilidade, você tem que ter competência na hora de trazer esses recursos. E o resultado disso só nos fez acreditar que nós escolhemos a empresa certa. O resultado desse prêmio é simplesmente a consagração de que a estratégia que nós utilizamos foi a estratégia correta. E esse prêmio só vem consolidar isso, dentro do banco e dentro do mercado, mostrando que a terceirização, quando é bem feita, quando uma empresa é bem escolhida, ela só traz benefício para ambos os lados.